A luz azul de um abajur Discreta cópia do luar É minha triste e confidente Enquanto ausente estás E fico a esperar Sobre a mesinha de laque Pus duas taças de cristal Entre as garrafas de licor Eu fiz amor Um coquetel jovial Vai longe o tempo, vai O relógio impertinente Incremente não presente O meu sofrer E continua a bater Eu apaguei a luz azul Discreta cópia do luar Guardei as taças de cristal Triste e final E comecei a chorar Vai longe o tempo, vai Vai longe o tempo, vai O relógio impertinente Inclemente não presente E não presente o meu sofrer E continua a bater Eu apaguei a luz azul Discreta cópia do luar Guardei as taças de cristal Guardei as taças de cristal Triste e final E comecei a chorar Todo o tempo Sao minha voz Para você Aöm